A CIDADE NO BRASIL Eu percebo, eu percebo É mesmo fedido e não há, imagina Não há coisas na vida que tu tens assim solução Tipo pá, pronto Agora aqui é mesmo tipo, olha É o que é, meus amigos Olha, a minha tem a Parkinson e Alzheimer É como se estivesse a pinar um vibrador Que caralho, mano, vai-te foder Foi para mudar aqui um bocado Foi para mudar aqui um bocadinho Não, necessitamos rapidamente Eu sei, eu sei Olha, é vida É aquele assunto, mano, que esquece Todos nós temos Mas eu acho fixe Mano, mas eu tenho tanta merda que podes me dizer E o caralho, tu tipo foda-se Essa cena é aquela cena, esquece E está-se bem, é o quê? Foda-se Aliás, eu fico, não fico feliz De estares emocionado, mas fico Tipo, acho que a emoção humana é uma cena Ficha, é uma cena que não deves tipo Alivia Ou, imagina, as pessoas pedem muito desculpa Ou tipo, escondem Mas imagina, eu não pedi desculpa porque Ah, não, eu pedi desculpa porque tive de me ausentar Ah, não, eu nem dei por tua falta Foda-se Deixa lá que o teu pai também não Muito boa Vai-te foder Muito boa Mas para quem até está-me dado É só que eu mereci É só que eu mereci Eu mereci esta Esta foi ação que feria Foda-se 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 Foda-se